Ele não tá com cara que tu vai ter gol não, mas vai ser dois a um. Ih, Vitor Bueno, não começa a implicar na nossa vida não, caiu fozinho, levanta. É ruim. Olha, ele já começou a me irritar, tá no outro time, ele tá jogando no outro time e ele me irrita. De qualquer forma ele me irrita, a presença dele me irrita. Começou, tá me irritando, caiu, simulou um pênalti, pós. É ruim. Você viu? Ah, agora que eu entendi. Eu tava vendo aquele um, eu tava vendo o sete, o oito. Falei, gente, o que é isso? É, agora eu entendi. Por quê? Tá assim, mudou? Não sei, às vezes é alguma coisa nova. Demorei pra raciocinar. Ah, é verdade, demorei pra raciocinar isso. Agora não dá pra subir os segundos, né? Gol! Gol! Nossa! Caraca! Mas foi uma saída meio que uma defesa do goleiro errada na hora de defender, né? Que susto também, você assustou? É que só não irritou antes. Nossa! Nossa, muito inteligente, muito inteligente. Esse é o homem muito inteligente, o homem. Ó, muito inteligente. Isso que é um camisa 9. Isso é um camisa 9, que a gente... Olha, debaixo das pernas. Esse é o camisa 9, que tava faltando. 1x0, São Paulo. Gol do homem. Gol do Caleri. Toque nele imediatamente. Imediatamente. Ótimo. 3x0. 2x1, 1x1 e 2x2. Ótimo, né? O jogo de estreia, hein? Estreia do Campeonato Brasileiro São Paulo Atlético Paranaense. Furacão. Daquele jeitão, 1x0. Ó, se você não me conhece, meu nome é Giovanna Helena, tenho 21 anos. E eu tô trazendo agora o jogo de estreia. Todo mundo tava bem confiante, né? Era o primeiro jogo do São Paulo. E bem ansioso pela estreia e tudo mais. E por ser Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais almejados aí, né? Que a gente gosta muito. E 1x0 aí, hein? Vamos ver. Eu acho que vai ser 2x1, né? Que eu comecei no comecinho. Mas... Ui! Pega ele! Pega o vovô. Quase, hein? Vamos, São Paulo. Estamos em casa. Ganhar, hein? Obrigação. Começar o Brasileiro como? Né? Tem vídeo no canal Ayacucho e São Paulo, tá? Aquele jogão desesperador, inclusive. Tem aí no vídeo no canal, olha aqui na descrição. São Paulo veio de uma temporada aí do Campeonato Brasileiro 2021. Péssima, horrorosa e a pior da história. Esse ano tem que mudar, tem que ser diferente e creio eu que vai ser diferente. É o foco aí do Rogério, ele vai estímulo para a Liberta ano que vem e tentar levar esse Campeonato. São Paulo tá tranquilo, né? Tipo, parece que tá em casa. Ele tá em casa, mas eu tô mal assim. Tá com essa sensação, tipo, tá em casa. Fim do primeiro tempo. Eu gostei desse juiz, achei ele fofo. Fim do primeiro tempo, 1-0, gol do Caleri. Mas assim, o jogo tá bem... Colocou sozinho, né? São Paulo dominei na partida. Na minha opinião, tem o controle, né? Do jogo, mais finalizações. Atlético Paranaense, tá bem sumidinho. E só tá dentro de São Paulo, mas São Paulo também não tá aqui, tipo... Nossa! Mas também não tá. Nossa, que ruim. Eu tava aqui, tá bom. Enfim, tem que marcar mais gols no segundo tempo, porque 1-0 também não, né? Tem que ganhar ainda. É, e é super importante você marcar um gol no primeiro tempo, né? E o Caleri dá muito décimo nele imediatamente. Segundo tempo, eu volto minhas retos reais de Pontelê. Gol, gol! Toca no Caleri, quer gol. Vocês não entenderam isso ainda. Funciona. Ah, mas o Caleri não fez gol naquele dia. Não tocaram no Caleri, ele não fez gol. Tem que tocar mesmo, mas eu vou... Bom, 2-0. Nossa, delicinha. Eu falei que ia ter hat-trick, hein? Só não falei que era no Caleri. Falei que ia ter do Vitor Bueno, né? O homem. Não, já começou o brasileiro como? Dois gols. O Caleri nasceu pra jogar no São Paulo. Nasceu pra jogar no São Paulo. Ainda foi puxado, hein? Ainda foi puxado. Toca. Toca no Caleri, quer gol. Ai, que fácil. Como é bom ser São Paulo, hein? Você veio pra minha casa do Palermal do Caleri? Você não é bem-vinda. Vai! Vai! Ai, Gomes! Bolaço! Meu Deus! Caleri? 3B de música. Pede o que você quiser, meu filho. O que você quiser. Meu Deus! Que golaço! Meu Deus! Eu tô falando pra vocês. É o homem. É o homem. Pelo amor de Deus. O que é isso? O magnífico, lindo, perfeito. Que golaço! Meu Deus! Que isso! Nossa! Isso é um noze. Meu Deus! A gente precisava disso, pai. Meu. Meu Deus. Fantástico. Bolaço. Meu Deus! Puscas! E dane-se, você acha que não é Puscas. Não é Puscas. Todos gostam dele. Caraca, meu pai do céu. É o homem. Parabéns. Meu Deus do céu. Toque nele imediatamente. É isso! 3 a 0. 3 a 0. Que seleção. Olha isso. Para. Para. Meu Deus. Campeão aí. Nossa, esse ano. Nossa. Não, pode acabar não? O primeiro dia do ano passado de São Paulo foi São Paulo e Fluminense. Foi 0 a 0. Que até o Volpe pegou um pênalti. E poderia ter começado ruim, né? São Paulo. Mas não. Começou de um jeito lindo. 3 a 0. Sem tomar gol. Você pensou em fazer 4? Nossa. Ah, para mim ele joga para caramba. Eu fiz um vídeo aqui no canal colocando os melhores jogadores atualmente. Na minha opinião. Botei o Caleri. Nossa, vocês me metralharam lá. É o Caleri melhor de todos aqueles lados. De todos que tem ali. O Caleri é o melhor de todos. É. Sobre isso que está tudo bem. Só a minha opinião importa. Poga nele imediatamente. Vai, Luciano. Vai. Vai, Luciano. Vai, Luciano. Bolaço. Vamos. Meu Deus. Eu estou maluca. Que isso? Meu Deus do céu. Caleri e Luciano juntam a gente mais, hein? Que isso? Rogério Senna, acorda. Tá? Luciano e Caleri juntos. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, velho. Como é bom você só fala, hein? Meu Deus. Caraca, meu Deus. Eu não imaginava que seria. Quatro? Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneiro. Eu já clima lá no... Mano, segura esse time. Passou uma ventaninha hoje, hein? Um furatão no Morumbi, hein? Um ventinho. Olha. Nossa, que paz. Três do Caleri e um do Luciano. Que paz. Meu Deus. No... Que isso? Estranha do campeonato? Por essa vocês esperavam, hein? Por essa ninguém esperava. O Caleri só não vai marcar mais um, porque ele vai saindo. Porque senão ele marcava. E ainda dá uma assistência. Vamos fazer cinco? Vamos fazer cinco. Não. Faltam do Rigoni agora. Faltam do Rigoni. Não, porque o coxa vendo isso é lindo, né? Aí vai. O coxa. Ganhou um coxa hoje. Rafinha é muito São Paulo. Muito. Mostra. Melhor lateral direito que a gente teve nos últimos tempos. Era o Rafinha. Acabou. Joaco. Acabamos com o ventinho, hein? Teve furacão no Morumbi. 4 a 0. Uma bela estreia do São Paulo. Uma ótima estreia. Eu acho que a gente nem tem como ser melhor que isso. Três gols do Caleri e um gol do Luciano. Os nossos preferidos aí, né? Os nossos queridinhos. Nossa, sensacional. Sensacional demais. Eu acho que São Paulo ganhou sem dificuldade nenhuma. Foi um segundo tempo melhor. Mais concentrado. Mas o furacão em momento nenhum pressionou. A ponto de sufocar. Nem quando estava acabando o jogo. Eles não prenderam a gente ali, sabe? Então, muito mérito pro São Paulo. Dominou o jogo desde o começo. Lindo de se ver. Dá um ânimo, tá? Começar o campeonato diferente desse jeito. Muda tudo. Humor, né? É uma vibe diferente. Agora focar nos próximos jogos. Que vai ter a Copa do Brasil. Contra o Juventude. Vai ter também depois a Sul-Americana. E aí continua o Campeonato Brasileiro. E o domingo tem São Paulo e o Flamengo. Então, assim. Nossa, muito lindo o Morumbi. Eu queria muito estar. Não consegui hoje. Mas todas as vezes que eu conseguir ir, eu filmei pra vocês. Então, tem vídeo aqui embaixo na descrição do canal, tá bom? Tem contra o Corinthians as duas vezes. Tem contra o Palmeiras. Tem contra o Bernardo. O Botafogo. Tem um monte. E também tem o tour do Morumbi, tá? Quando eu fiz o tour lá dentro. Conhecendo tudo. Então, vídeo. Aqui na descrição. Vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Muito bom. Minhas redes sociais. Gil Pontelena. Tô muito animada. Ah, eu tô muito iludida. Vocês não tão me entendendo. Então, ó. Já aproveita e me segue lá no Insta, Gil Pontelena ou no TikTok. Vou fazer um videozinho lá no TikTok exclusivo. Então, corre lá pra você não perder. Então, é isso. Vamos São Paulo. São Paulo ligado de começo ao fim. Muito bom que se vê. Uma evolução fantástica. O Rogério é muito São Paulo. Muito São Paulo. Então, o craque da partida é Caleri, né, galera? Caleri. Lindo. Perfeito. Artilheiro aí. Então, é isso. Muito feliz com a vitória. Beijo. Fui. Gigante.